Tarifa de telefone mais barata para famílias inscritas no CADÚNICO, o cadastro único para programas sociais do governo federal. O telefone social garante assinatura básica mensal sem impostos por R$ 9,50 com franquia de 90 minutos por ligações fixas locais. O benefício vale a partir da próxima sexta-feira, dia 8. O programa vai beneficiar, no primeiro ano, famílias com renda mensal de até um salário mínimo. A partir de junho de 2013, famílias com renda de até dois salários mínimos. E em 2014, famílias com até três salários mínimos. A solicitação de cadastro deve ser feita na operadora local. Mais informações no site da Anatel.